Porque assim, tá cheio de pessoas hoje profetizando bênção na vida dos influencers, pra quê? Pra crescer também nas redes sociais, crescer em estima diante deles e pra que o nome fique aí solto na mídia. Por exemplo, eu tenho poucos seguidores, você também não tem tantos, né? Mas essa turma que tá lá infiltrada no meio desse povo, que fala o que eles querem ouvir, elas estão no auge. É dois pesos e duas medidas. E com relação a isso, eu fico do lado do Eliseu Rodrigues. Tem que ser radical, tem que bater, tem que pregar a verdade, porque é a verdade que vai trazer a libertação. O Brasil tá da forma como tá, e se a igreja não se posicionar, ele vai cair ainda mais, vai entrar de ladeira abaixo. Eu acho necessário um confronto pela palavra. A palavra por si só, ela confronta. E a exposição. Mas dependendo da forma como você fala, você sai do confronto pra ir pra agressão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque existem pessoas que estão deixando de confrontar pra agredir. Mas a palavra do senhor diz... Você, por exemplo, tá me agredindo já aqui. Lá e vai. A Bíblia diz que quem erra, quando um líder erra, quando alguém que tá em alta erra, tem que ser corrigido na frente de todos pra que os outros tenham temor. Aos que errarem, repreendem na frente de todos pra que os outros tenham temor. Então eles precisam ser confrontados e abandonar o erro. O erro dele é o neopentecostalismo, né? Ele é um neopentecostal por vida. Olha, por exemplo, eu não vejo um homem de Deus, ele me perdoe, mas eu não vejo um homem de Deus indo hoje... O meu pastor do Maranhão, por exemplo, e o meu pastor, que hoje eu sou pastoreada pelo pastor Zilmar em Camboriú. Imagina hoje se eu visse o pastor Raul ou o pastor Zilmar numa live na rede social sem camisa. Isso aí ia me chocar. Por quê? Porque não é postura. Nós precisamos ter postura. Ele faz live sem camisa? Ele faz live sem camisa. Os stories dele estão praticamente... Você assiste a live dele? São todos sem camisa. Quando eu vejo alguma coisa relacionada a ele, que eu entro no Instagram dele, tá lá na maioria das vezes. Aí assim, ó, Renálida... Você segue ele? Não sigo. Renálida também não sigo. Mas o que ela disse? Que todas as tatuagens que ela fez foi depois que ela veio pro Evangelho, pra Cristo. O que ela tá fazendo? Indiretamente ela tá motivando a quantidade de pessoas que seguem ela, que é mais de dois milhões, se eu não me engano, a fazerem tatuagens. Não, se a pastora faz, eu também posso fazer. É por isso que eu continuo dizendo. E a tatuagem é antibíblica? É pecado? Não vejo respaldo bíblico pra massacrar a tatuagem. A questão é a intenção, né? A Bíblia fala ali sobre não dar golpe no corpo pelos mortos. Mas por que a gente não faz? Porque vai causar escândalo. Se vai causar escândalo, a gente não faz. Por que a gente não bebe? A bebida é um pecado? A Bíblia fala... Tem várias passagens que falam sobre o vinho, né? O beber o vinho, ou se embriagar com o vinho. Essa questão aí, por que eu não faço? Porque vai gerar escândalo. O Paulo disse, se por causa do teu irmão... Se o teu irmão for se escandalizar porque você come carne, então não coma. Se o teu irmão for se escandalizar porque você se tatua, não se tatue. Porque Jesus morreu por ele também. Então tem coisas que você não deve fazer porque vai causar escândalo. Eu não vejo necessidade de uma mulher de Deus ir pra rede social de biquíni, como ela fez. É uma pastora. Ela tá na rede social, tá nas mídias sociais. Tem um grande número de seguidores que não conhece a Cristo, só conhece a Cristo pelo que ela prega. E a mulher vai pra rede social se expor de biquinho ou de forma toda sensual. Isso aí tá querendo agregar em quê? Porque a marca da mulher de Deus é a modéstia, não é a sensualidade. E a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? A pergunta que fica, convém fazer uma tatuagem? Não convém, não vai trazer glória pro nome de Cristo. Tudo que a gente faz tem que olhar no espelho e dizer, Senhor, vai trazer glória pro teu nome? Convém ir à praia? Convém ir à praia. É lícito ir à praia. Mas é convém pra uma mulher crente, serva de Deus e de biquíni? Não, inclusive tem moda modesta pra mulher de Deus. E pros homens de cueca na praia? Menos ainda. Também não? Não. Tá certo. Porque nós somos diferentes. A igreja anda na contramão do mundo. Se o mundo tá indo pro lado esquerdo, a igreja vai pro lado direito. É forte. Mas, o que que acontece? A gente tem que andar na contramão do mundo, na contracultura do mundo. Se o mundo tá dizendo que é certo abortar, o que que a Bíblia diz? Não matarás. Se o mundo tá dizendo que é certo praticar homossexualismo, a gente tem que entender que... Homossexualidade. Sim, homossexualidade. A gente tem que entender que... É porque eles querem processar. Agora se fala se é homossexualismo, né? Eles ficam de besteira, cancelamento. Então, se a homossexualidade, ela é negada pela Bíblia, ela não é aprovada, eu não vou defender o que a Bíblia desaprova. Se a Bíblia diz que é errado, eu vou dizer que é errado. E a igreja não pode se calar. Porque se a igreja se cala, ela permite que tudo, que isso cresça mais ainda. Por exemplo, uma mulher com uma xuxa vai pra rede social dizer que a Bíblia precisa ser editada. Quem é ela pra dizer isso? A mulher nunca leu a Bíblia e diz que precisa reescrever a Bíblia. Nem o nome de Jesus ela não menciona. Mas ela tá aí dizendo que tem que reescrever a Bíblia. Outras pessoas que estão na mídia como pastores defendendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. A xuxa quer reescrever a Bíblia pra onde tiver o nome de Deus e Jesus, ela vai colocar o cara lá de cima. É, só pode. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso porque a gente tá aceitando e engolindo essas coisas como se fosse certo quando na verdade nunca foram. E nós vamos prestar contas disso a Deus. Toda omissão ela será prestada contas a Deus. Por que que a igreja tá se omitindo? Por que que a igreja tá se calando? Por que que a igreja tá aceitando engolir isso? Por que que a igreja hoje não promove também uma passeata da família tradicional como houve num país? Eu não lembro qual o país que teve, mas todos se posicionaram e foram aplaudidos. Por quê? Porque enquanto a igreja se cala e deixa de promover algo que seja produtivo e pra mostrar que nós somos a maioria, o mundo tá querendo fazer com que a minoria seja engolida. Mas eu acho que se ir pra rua como família, acaba mostrando que a gente tá perdendo. A gente não precisa disso. Porque o que é verdadeiro, não precisa assim de imposição humana para ser exposto. Todo mundo já sabe. Quem tem que fazer passeata mesmo, fazer esses protestos, é quem quer direitos, né? Mas eles tão ganhando os direitos. Por quê? Porque a igreja não tá se posicionando também. Mas não é por causa das passeatas. Eles tão adquirindo os direitos por causa do Congresso Nacional. E também pela defesa, pelos movimentos que eles fazem. Não, então, mas os movimentos só são aprovados através do Congresso Nacional, não por causa de passeata. Por exemplo, vamos lá agora, tá tendo passeata do Exu, do Satanás. Isso quer dizer que agora, no Brasil, vai haver uma lei favorável, apesar que tá tendo, né? Já tá tendo. No Maranhão, o bicho tá pegando lá que diabo não pode mais ser chamado de diabo, nem expulso. Não sei. Saí de lá faz tempo. É, o diabo agora tem que ser chamado de entidade, né? A gente tá vivendo um tempo tão difícil que demônio não pode mais ser chamado de demônio. O pote tá mijando no cachorro. Me siga para mais mesmo. Mas vamos lá, eu preciso saber. Você falou que o Leonardo Salle perdeu o crédito por causa disso, por causa da exposição, tatuagem. Não, pra mim, na verdade, ele não perdeu porque eu nunca construí um crédito assim com relação a ele, porque eu não sigo ele. Mas tem muita gente que o apoia. Vitória Souza perdeu o crédito por... Não, ela não perdeu o crédito também porque, assim, o que eu vejo a Vitória hoje é como alguém que tá precisando de ajuda. Ela tá, assim, quando eu a vejo, eu vejo assim, meu Deus, essa menina tá precisando de ser ajudada, inclusive, na forma dela se vestir. Porque esses dias eu vi ela com a roupa, nada com nada, combinando. Mas, enfim, ela precisa de alguém que faça essa parte de mentorear ela de forma correta. Precisa, sim, de uma ajuda de um psicólogo pra não ir pra internet chorando, desabafando, que tudo que acontecesse comigo, eu fosse expor na internet, então eu vivia me expondo. Mas é necessário a gente se preservar. Então, assim, à medida que você é exposto, você tá dando abertura pra que as pessoas julguem o teu comportamento. Valdemiro Santiago perdeu o crédito? Com certeza, né? Por quê? Pelo fato de ter se envolvido em tantas questões de escândalo financeiro. Porque um homem de Deus, a Bíblia diz o quê? Que não é dado a homens de Deus, a mulheres de Deus, ao povo de Deus se envolver nesse tipo de situação. Tanto com... Porque pra algumas pessoas escândalo é só área sexual, mas não é. Escândalo é tudo que envolve algo que vai chocar as pessoas, que vai trazer tristeza pro coração dessas pessoas e fazer elas desanimarem do evangelho. Então, assim...